Enfrenei minhas lembranças Ao trote lerdo sem pressa, cheguei na encruzilhada Quem busca caminhos novos, inventa a velha estrada Quem busca caminhos novos, inventa a velha estrada No mundo andei buscando, razões para os novos rumores Levando sonhos ariscos, numa alma em desabrumo No mundo andei buscando, razões para os novos rumores Levando sonhos ariscos, numa alma em desabrumo No povo não fui feliz Fui morrendo com as eras Sepultei meus desenganos Entre sombrias quimeras Por isso estou de volta, cabrestiando os desenganos Quatro anseios insistem, refazendo novos planos Meu retorno é um recomeço, num mundo quase esquecido Vim rever sonhos perdidos, num novo rumo invertido No mundo andei buscando, razões para os novos rumores Levando sonhos ariscos, numa alma em desabrumo No mundo andei buscando, razões para os novos rumores Levando sonhos ariscos, numa alma em desabrumo Razões para os novos rumores Razões para os novos rumores No mundo andei buscando